Olá, seja bem-vindo, 20 de julho, boa segunda-feira para você que nos acompanha, agora são nove e três da manhã e a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Por conta do feriado, a gente confere a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde do dia 15 de junho. Até o momento foram registrados 43.833 casos de covid-19. Desse total, 41.454 pessoas já se recuperaram, uma notícia boa. Ainda aguarda o resultado do exame, 330 pessoas. Infelizmente, já são 909 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 19 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 15 internações, sendo seis em UTI. E dos casos suspeitos, são quatro internados e até o momento dois estão na UTI. Somados os números, representam 67% de ocupação em leitos de UTI e 42% em leitos de enfermaria. Agora sobre a vacinação, já foram 573.871 doses aplicadas, ou seja, 95% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 90% da população já completou o escama vacinal com a primeira e segunda dose, ou dose única. E outras 67% receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso jornal Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo a Secretária Municipal de Saúde e também Vice-Prefeita de Jacareí, doutora Rosana Gravena. Seja muito bem-vindo, doutor. Um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia, Isabela. O prazer é meu que a gente dá informações para as pessoas. Muito importante estar aqui. Obrigada. Doutora, a gente está passando por um cenário, vamos dizer assim, pós-pandêmico. Ainda estamos entendendo todo esse cenário. E nesses dois anos, a Secretaria de Saúde ficou ainda mais latente, né? Falando um pouquinho sobre a importância. Antes de a gente falar sobre todas as ações, queria que você comentasse um pouquinho quais são os principais objetivos e responsabilidades dessa Secretaria Municipal. A Secretaria de Saúde, ela tem como objetivo, em primeiro lugar, o tratamento do coletivo. É claro que nós tratamos o individual também, mas saúde pública se faz para o todo, né? Então, a gente nunca pensa só na pessoa e sim o impacto de várias doenças e várias situações que podem dar no todo, né? É uma Secretaria que tem mais de 2.500 funcionários. Muitas prefeituras não têm esse número de funcionários, né? Então, ela tem uma frente muito ampla em diversos setores, né? Divididos aí em várias diretorias e uma frente muito ampla de problemas também, né? Principalmente, como você falou, no pós, quase pós-pandemia, que não é pós de fato, né? Problemas muitos, né? Eu diria até que temos mais problema hoje em dia do que quando nós assumimos a Secretaria de Saúde e fizemos uma limpa naquelas filas, né? Porque as pessoas, elas estão muito... Ficaram muito tempo trancadas, né? E parece que esqueceram que a fila estava aumentando porque a gente não poderia fazer, resolver muitos problemas ambulatoriais, muitas cirurgias e tal. E querem tudo para o dia, né? Então, é uma situação muito difícil, ainda bem que eu tenho uma equipe técnica muito forte para poder levá-la, né? Falando sobre esses setores, Secretária. Queria que você comentasse quais são esses setores, as diretorias, né? Você falou um pouquinho sobre as questões das filas, mas, por exemplo, a gente tem a questão da saúde bucal, os postinhos, a descentralização. Quais são esses setores e diretorias? Nós temos, assim, dividido, né? Como eu falei que a coisa mais importante é o coletivo, né? A vigilância sanitária é a primeira diretoria e de importância realmente, né? Hoje nós temos um diretor de vigilância sanitária muito bom, que, inclusive, consegue interagir com a ponta, com o dia a dia das unidades, né? Não adianta ele, por exemplo, ir lá na peixaria e autuar, a pessoa não está manipulando direito aquele alimento. Pelo contrário, ele é educativo, ela é educativa. Ela faz, como vai fazer, por exemplo, amanhã, eventos tentando evitar problemas. Amanhã teremos, por exemplo, um evento com manicures, né? Para evitar transmissão de sífilis, de hepatite pelos alicates, como você faz para deslizetizar esses produtos, né? Então, é uma vigilância muito atuante que pensa realmente no coletivo. Outras, né? Nós temos a diretoria de especialidade, nós temos mais de 80 especialidades no SIM, né? Isso é muito importante, a gente conseguiu praticamente completar toda a necessidade, não da fila toda, lógico, né? Mas, por exemplo, é muito difícil você localizar quem queira trabalhar no serviço público, um neurocirurgião pediátrico. Nós conseguimos fazer isso, né? Então, estamos vencendo essa fila, essa necessidade. A fila realmente vai demorar um tempo, não tem como. Dentro da especialidade ainda, nós temos a odontologia que você falou, né? A odontologia tem tanto a básica nas unidades básicas de saúde como a especializada. Nunca teve, por exemplo, mutirões de canal, tratamento de canal, mutirões de próteses. Nós vamos praticamente zerar próteses esse ano, né? Então, é uma coisa que avançamos muito colocando especialistas para trabalhar com essas áreas. Antigamente, fazia o tratamento nas unidades de saúde, quando precisava colocar uma dentadura, ficava, né? Uma prótese, ficava lá a pessoa um, dois anos na fila. Isso não vai acontecer mais. Isso é bastante importante. Outra diretoria, atenção básica, que é o coração da Secretaria de Saúde, né? É o coração mesmo, né? Se você trata bem uma hipertensão, uma diabetes, o paciente não vai diminuir muito a internação, os derrames, os infartos, as anginas, né? Então, é o coração da Secretaria. E tem vários outros setores que são administrativos, né? Só para você ter uma ideia, lá na regulação que vê, marcação de consulta, nós temos 50 pessoas trabalhando. É muita gente, né? Realmente, é uma secretaria muito, assim, ampla, né? E problemática, sim. Mas, assim, somente com equipe técnica a gente consegue avançar. E o prefeito nosso deixou eu livre para escolher essa equipe técnica, por isso que avançou. E por isso que conseguimos passar a pandemia, inclusive. Secretária, como você comentou, quando a gente fala de Secretaria de Saúde, a gente também fala sobre, principalmente, sobre prevenção, né? Se a gente fala sobre educação, se a gente fala sobre lazer, cultura, esporte, isso também faz parte da prevenção da saúde, né? Como que acontecem as relações com outras secretarias aqui da cidade e da gestão pública? Esse mandato, diferente de muitos outros, ele tem uma proximidade muito grande dos secretários, né? Mas, claro, que cada um acaba olhando um pouco mais a sua área, né? Se pega a educação, por exemplo, ela é monstra, né? Ela também tem muito problema. E se a gente bobear, a gente não se interage, né? O Cidade Saudável que nós vamos falar ainda hoje, ele tem esse objetivo. Eu diria para você que duas secretarias são prioritárias em termos de, uma em termos de cuidar de quem já está com o problema, que é a assistência social. Saúde e assistência social andam muito juntas, né? E outra é evitar o problema, a prevenção, que é a educação. As outras, que complementam, eu não tenho dúvida, o esporte, a cultura, o lazer, né? Faz parte da necessidade de saúde da pessoa ter uma vida saudável. A gente sempre fala sobre mapeamento aqui no Bom Dia Jacareí. Isso faz parte do mapeamento, né? Secretária, ter essa rede em conjunto para entender onde está acontecendo os problemas, né? É, hoje em dia, quem não trabalhar em rede não resolve os problemas, porque os problemas são infinitos e eles se interligam, eles se cruzam, né? Então, temos que trabalhar em rede, sim, acredito plenamente nisso. Perfeito. A gente já volta a começar, secretária. Peça licença um pouquinho. E olha só, trabalhadores de empresas localizadas da Avenida Ademar Pereira de Bairros, no Jardim Santa Maria, reclamam da falta de ônibus para chegar ao local de trabalho e ressalta ainda o culto tempo de integração entre as linhas do transporte público. Henrique mora no bairro 22 de Abril, zona oeste de Jacareí, e precisa atravessar a cidade toda para chegar ao trabalho na região leste. Todos os dias, ele gasta aproximadamente quatro horas nos trajetos de ida e volta. Como utiliza duas linhas diferentes, se um dos ônibus atrasar, o horário do trabalho fica comprometido. Se eu não conseguir pegar esse do Meia Lua, eu tenho que pegar o do Jardim Luíza, podendo chegar atrasado, ou eu tenho que recorrer ao Uber. O que fica muito mais caro, né? Sim, muito mais caro. Até porque a empresa disponibiliza o Vale Transporte, eu não vou poder usar ele por conta que eu teria que pagar o Uber. O Pedro passa por situação semelhante. Mora no bairro Terras de São João, local onde a oferta de transporte coletivo é pequena. Por isso, precisa caminhar até a Avenida Lucas Nogueira Garcês e assim utilizar a linha 23. Contudo, para chegar à empresa onde trabalha, é preciso uma nova caminhada. Eu chego no ponto seis horas da manhã para entrar no serviço às sete. Aí eu desço em cima aqui na avenida, porque o ônibus não vem até aqui na Bica do Boi também. Ele entra aqui no meio à lua, só que ele é limitado também. Ele não faz um trajeto centro para o lado do Terras de São João, porque esse lado de lá ele vem só do Jardim Luíza para o meio à lua. Então, para quem mora para o lado de lá, fica meio complicado esse pedaço aqui. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana não prevê adicionar ônibus que cruzem a Avenida Ademar de Barros, pois acredita que a linha 3 supre a demanda da região, que engloba também o Jardim Santa Maria e o Parque dos Sinos, bairro que até o momento tem somente uma entrada. Lá da Ademar de Barros, um dos primeiros... Primeiro assim, o Parque dos Sinos sequer era atendido com transporte público. A primeira ação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana foi criar a extensão da linha do Parque Meia Lua, que passa pela Malek Asset, então é o caminho natural de atender lá. Com muita crítica, a população critica muito, porque ele anda a Ademar de Barros inteira, anda de novo, faz dois percursos negativos, chama. Só que isso, infelizmente, é por um mau planejamento urbano do passado, de não terem feito uma outra ligação. Então, o Parque dos Sinos é meio que isolado, com uma entrada só. Na prática, quem precisa utilizar o transporte público todos os dias sente na pele as dificuldades, principalmente nos horários de pico. A demora dos ônibus impacta o sistema de integração. O tempo não é suficiente. Se eu pegar, por exemplo, hoje eu saio cinco horas, se eu pegar um ônibus cinco horas, eu vou chegar ali no centro, o meu ônibus do bairro que eu moro, eu vou pegar cinco e quarenta, eu não vou conseguir integração. É, eu tenho que ir na caminhada, não tem jeito. Se eu perco a integração... Quando eu preciso pegar uma integração, às vezes é... Ou eu chego um pouco atrasado, ou às vezes eu corro o risco do ônibus passar antes de eu chegar e levo mais uma hora para ele passar, eu nem pego. Já teve casos de eu ter que vir andando do centro até aqui, perdeu a integração. E é esse transtorno que a gente passa aqui em Jacarim. Além do tempo, o sistema de integração não contempla linhas do mesmo itinerário. Quando questionado, o secretário municipal de mobilidade urbana não soube responder o motivo. No entanto, anunciou a criação de terminais de ônibus para minimizar os desafios. Nós estamos fazendo esse estudo agora, de implementar, é um projeto já para o ano que vem, dos terminais de integração. Então, a gente já tem um construído que é na Lucas Nogueira H6, então a gente quer trazer o Pesadal do 22 de abril, 1º de maio, com carros menores, vão, deixam o terminal e voltam. Vão, deixam o terminal e voltam. Com isso, a gente aumenta em 50% da frequência dos horários deles no bairro. A gente, então, fica na expectativa dessa construção do terminal de ônibus e, claro, vamos trazer todas as atualizações aqui no nosso programa. A gente volta a conversar com a doutora Rosana Gravena, que é secretária municipal de saúde e também vice-prefeita de Jacareí. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando dúvidas, comentários por meio das nossas redes sociais, no Facebook e YouTube, é só pesquisar TV Câmara Jacareí. Secretário, a gente falou um pouquinho sobre a questão da pandemia, essa pós-pandemia que a gente ainda está entendendo. E justamente sobre isso, eu queria que você desse um panorama sobre a pandemia aqui na cidade. A gente teve agora o decreto de máscaras, que obriga novamente a utilização de máscaras dentro de espaços de administração pública, também alguns espaços fechados, como escola. Como que está sendo essa questão da pandemia? A gente tem, talvez, uma pausa no número de mortes, mas como que está a incidência de Covid-19? Então, na realidade, esse pós-pandemia não é pós-pandemia. Estamos tendo uma nova onda. Da própria Ômicron já tem três variantes, três níveis de contaminação e as pessoas acabam se expondo a o que não deveriam se expor. Realmente está acontecendo uma alta muito grande porque as pessoas acham que não estão morrendo mais. A gente teve, em março, em abril, dois óbitos. Em abril, quatro óbitos. E nos primeiros 15 dias de junho, já tivemos sete óbitos. Então, é um número pequeno, mas muito crescente, muito significativo. Muito rápido. Então, as pessoas, e é inverno, né? E as pessoas têm doenças respiratórias mais, mais do que em outra época do ano. Então, a gente acha que deve usar máscara, sim, né? Principalmente em lugar que tenha muita gente, que circule muitas pessoas. Nós estamos com um índice de positividade de 25%, 26%. Já chegamos a dias até de 30% das pessoas testadas dando positivo. Então, fizemos certo de antecipar o uso de máscara nas escolas, né? Eu nunca tirei as máscaras do pessoal da Secretaria de Saúde, da parte administrativa. Eu poderia ter feito isso, porque o decreto estadual e o municipal não obrigam em lugar administrativo isso. Mas eu mantive os funcionários da saúde assim para diminuir o número de pessoas que se afastem, porque nós precisamos atender a população. Então, fizemos certíssimo, né? E mesmo assim, eu estou com 54 pacientes, 54 pessoas positivas na Secretaria de Saúde. E dependendo do lugar que elas trabalham, né? Se ela trabalha num pronto-socorro e contamina o colega do lado do pronto-socorro, se eu tirar dois médicos da frente, já aconteceu várias vezes, o impacto na população disso é muito grande, né? Nas escolas, você imagina 30, 40 crianças fechadas numa sala de aula, mesmo que tenha ventilação, ainda assim aumenta o risco de transmissão de um para outro e de levar para casa. Então, ótimo que nós fizemos isso. A gente queria fazer mais coisas, mas assim, eu não posso fazer na escola estadual, nem na particular, porque quem legisla sobre eles é o Estado. Mas eu, como vigilância sanitária, interdito quando tem surto. E fiz isso várias vezes. Então, na realidade, a gente orienta que eles usem a máscara, porque senão tem a interdição que é muito pior para as crianças, né? Com certeza. Ainda assim, né, secretária, se a gente comparar o cenário de hoje com o do ano passado, a gente tem muito menos óbitos, Covid-19 muito menos grave do que a gente observava antigamente, o número de internações também. Isso, claro, se dá diretamente à vacinação. Como que tem sido os dados de adesão aqui na cidade de Jacareí? Então, a adesão aqui é bastante boa. Se você olhar 95%, 12 elegíveis, acima de 5 anos de primeira dose, mas passa de 100, de segunda dose passa de 95. Mas mesmo assim, a gente tem uma população, principalmente duas faixas específicas, de 5 a 11 anos que não tomaram o esquema completo, então precisariam estar indo nas unidades. Às vezes fala assim, criança não vai ter problema grave. Geralmente não tem mesmo, mas ela tem pai, ela tem avô, ela tem tio, ela tem professora, passa para eles, né? E a população dos 18 aos 29 anos. É uma população que então tomou, assim, o primeiro reforço, né? A terceira dose, porque a gente não sabe. Eles também acham que nada vai acontecer, o jovem acha que nada vai acontecer com ele, né? Esquece que ele tem uma obrigação como cidadão em relação às outras pessoas. Agora, secretária, além da vacinação contra a Covid-19, a gente tem outras imunizações que estão em acesso para todo mundo aí de casa, né? Quais são essas vacinações e qual que é a importância de, em paralelo com a da Covid-19, estar tomando essas vacinas também? A principal, nesse momento, é de gripe, né? Porque é um diagnóstico diferencial e também a H3N2 nos deu muito trabalho e ela está junto com a vacina de H1N1, né? Então, é uma gripe que pode também levar a óbito, como já levou, né? E confunde com o Covid, né? Isso é ruim. Às vezes, até a pessoa tem uma gripe primeiro e pega o Covid depois, porque está com o organismo fraco, né? E também a gente faz um alerta muito importante para sarampo e para poliomielite, né? Está voltando, estava praticamente erradicada no Brasil, né? Mas está voltando porque nós estamos globalizados e tem essas doenças em outros países, né? Principalmente vindo pela Venezuela, alguns casos da África, da Índia, né? E a gente deveria dar um alerta para as mães, porque assim, não tem imunização de 100% dessas crianças, né? Tem 86%, mas já chegou a 95% em outras épocas. Eu tenho dito que as mães, elas não viram uma criança com paralisia infantil. Essas mães são mais jovens? Não viram o que é uma pessoa ficar paraplégica. Justamente por conta da efetividade da imunização, né? Exato. Não tem um apelo emocional. A hora que vê a primeira criança morrer de sarampo, a primeira criança morrer de poliomielite, aí sai correndo todo mundo para o posto, faz fila e reclama da gente, né? Então tem que fazer isso, fazer a caderneta de vacinação de criança principalmente e de adulto também, tem que estar em dia. Secretária, só para o pessoal de casa entender, o público e o calendário dessas imunizações, os endereços também dos postos de saúde, está tudo lá no site da Prefeitura? Sim, as idades das crianças, quando tem que tomar. A criança tem uma carteirinha de vacinação nas unidades de saúde. A gente tem pego muitas crianças do particular que não acompanham, o do público acaba acompanhando um pouco mais, faz a pericultura no posto, às vezes pega o leite, às vezes tem um problema social também. Estas são imunizadas. Nem sempre a particular é imunizada, porque nem sempre tem esse acompanhamento que o público faz. Perfeito, a gente já volta a começar um pouquinho mais, secretária, peço licença novamente. E a gente volta a falar sobre a Operação Inverno 2022 da Secretaria de Assistência Social. O objetivo da ação é ofertar os serviços de assistência social para que a população em situação de rua possa receber tratamento adequado em ambiente seguro, evitando doenças causadas pela exposição ao tempo de frio e até mesmo mortes. Se necessário, também é acionado o SAMU ou ofertado o retorno para a casa, para aqueles que têm residência fixa. Na Operação Inverno, os munícipes são atendidos no Centro POP e os migrantes são encaminhados para a casa de passagem. As abordagens são realizadas das 19h até as 22h e os assistidos podem tomar banho e pernoitar, além de ter uma alimentação de qualidade. A previsão é de que a ação seja realizada até o dia 31 de julho. E a campanha de vacinação segue na cidade. Agora a gente volta a conversar um pouquinho com a Larissa, que está no plenário ao vivo e vai trazer mais informações. Bom dia, Larissa. Quais são as informações para a gente, por favor? Bom dia a você, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a campanha de imunização contra a Covid-19 retorna aqui no município, depois a paralisação por conta do feriado prolongado. Você confere agora na sua tela quem pode se imunizar essa semana aqui no município. A aplicação de primeira e segunda dose segue destinada para os maiores de 5 anos com ou sem comorbidades. Já a dose reforço é aplicada para todos os maiores de 12 anos que tenham tomado a segunda dose da vacina no intervalo de 4 meses ou então a dose única de Janssen no intervalo de 2 meses. A quarta dose é destinada para as pessoas acima de 50 anos ou então profissionais da saúde e Jacareí continua aplicando a quinta dose para pessoas imunossuprimidas com mais de 60 anos. Quem for tomar a vacina da Covid-19 precisa levar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e o cartão de vacinação. Lembrando que a vacinação aqui no município acontece das 8 da manhã até as 16 da tarde em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família. Como a secretária de saúde bem lembrou, a campanha de imunização continua, a campanha de imunização contra a gripe influenza continua no município. Então se você for tomar a sua vacina contra a Covid-19 e fizer parte do grupo que está sendo imunizado contra a gripe H1N1, pode aproveitar também e tomar a sua vacina. Outras informações e os endereços dos postos de vacinação você confere em jacarei.sp.gov.br e pode tirar todas as suas dúvidas pelo telefone 156. É muito importante a gente continuar dando atenção devida para as campanhas de imunização de qualquer doença que estejam disponíveis aqui no nosso município. Eu volto com você no estúdio. É isso aí, está aí o recado. Muito obrigada, Larissa. Como a secretária comentou, a pandemia não acabou e tem vacina para todo mundo acessível aí nos postos de saúde de jacarei. E agora a gente muda de assunto. Para a segurança das mulheres, a lei da parada segura garante que cidadãos jacarienses possam descer em paradas de ônibus mais próximas de suas residências. A regra é válida entre os horários das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. Viver no quinto país que mais violenta mulheres gera uma insegurança que se estende além da casa. Vai para o trabalho, para as ruas e até mesmo para dentro do transporte público. A gente sente que às vezes dá para a pessoa desviar um pouco, a gente acaba apertando a gente mais. Dependendo da situação, você se sente insegura. Até a questão de roubo também, se sente desprotegida. A lei da parada segura é uma ação que visa prevenir situações de assédio e violência contra cidadãos jacarienses. Essa legislação garante o direito do desembarque durante a noite em locais que não sejam de paradas de ônibus. Mulheres que sentirem alguma insegurança, o ponto de ônibus, ela for parar, está escuro, ela estiver incomodada, ela pode e deve falar para o motorista das 21 horas até as 5 horas da manhã para ele parar num lugar onde ela se sinta mais confortável. Isso está garantido pela lei. A Subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos está atuando no município há três meses. Esse órgão tem como um dos objetivos a igualdade de gênero. Sobre isso, a Subsecretária reforça que juntamente com a divulgação da lei é necessário desenvolver um trabalho de conscientização com os munícipes. Uma das garantias das quais a gente precisa oferecer para a população é informação, ela saber que existem mecanismos, que existem equipamentos, secretarias que estão amparando essa mulher. O vereador Paulinho do Esporte foi o responsável pelo desenvolvimento da Lei da Parada Segura em 2017. O projeto surgiu ao notar a falta de segurança das mulheres nos transportes públicos, sobretudo em períodos noturnos e em locais afastados. Cinco anos depois, ele comenta a efetividade dessa legislação. Ele dá uma certa tranquilidade que a mulher pode parar o mais próximo de sua residência, desde que o ônibus não saia do seu trajeto. E aquelas que estão sentindo que não estão sendo contempladas, podem nos procurar, porque já está todo documentado e já está autorizado pela empresa de ônibus que faz o transporte coletivo. É um trabalho contínuo, é uma agenda que a gente vai fazer, que a gente vai observar, que a gente está, não é observando, a gente está colhendo esses indicadores para que a gente, de fato, possa cada vez mais garantir esse direito de acesso do ir e vir dessa mulher trabalhadora, dessa mulher mãe de família, dessa mulher empoderada que está estudando, para chegar na sua casa segura. Em caso de assédio no transporte público, ligue no telefone do programa Família Segura, 3955-9180. Para denúncia de violências contra a mulher, diz que 180. Em caso de emergências, diz que para a Guarda Municipal, 153. E a gente volta a conversar com a doutora Rosana Gravena, que é secretária municipal de saúde. Para você que está aí de casa acompanhando a gente, mandando perguntas e comentários, a gente vai responder tudo no segundo bloco e a gente agradece também todo mundo que está participando, então é só esperar mais um pouquinho. Secretária, a gente falou um pouquinho sobre a questão da pandemia, sobre a questão da vacinação. Em paralelo a tudo isso, a gente tem alguns programas aqui em Jacarei que estão acontecendo. A gente tem o Cidade Saudável, que também fala muito sobre o segmento das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como que tem sido a efetividade desse programa aqui em Jacarei? Na realidade, esse programa tem uma ampla visão da saúde como bem-estar e qualidade de vida da pessoa. Isso significa não tratar só a doença, e sim fazer a prevenção, como você falou, trabalhar em rede para que não aconteça o pior, que é a linha final, que é o paciente internado e tudo mais. Ele tem tido dois focos principais, teve até agora dois focos principais, que foi a família segura, fortalecendo isso em toda a sociedade. A gente tem realmente feito muitos eventos e muitas reuniões com vários segmentos, por exemplo, guarda civil, professores, professores de educação física, ONGs, nós fizemos um, com ONG, nós estamos fazendo o segundo evento com mais de 100 pessoas, propagando o que se faz para a defesa da mulher de maneira segura. E o segundo segmento que nós estamos avançando muito é sobre o 60 mais saudável. Todos nós teremos uma vida muito mais longa do que a nossa população anterior teve, e a gente tem que preparar o território para isso. Realmente, nós estamos fazendo muitos eventos, principalmente na periferia, pegando a população mais vulnerável, 7 mil mais vulneráveis, que estão bastante na Zona Oeste e alguns também agora em crescimento na Zona Leste, levando cursos, levando possibilidades dessas pessoas poderem se ocupar e também ter renda e também ter uma vida ativa. E agora, mais recente, nós estamos fazendo com mais de 100 funcionários um curso de cuidador de idoso, que será divulgado para toda a população para que a pessoa saiba cuidar do seu idoso com técnica, com orientação, com segurança. A gente não quer mais que assim, a gente tem que diminuir o asilamento, colocar em LPI as pessoas. O idoso, ele quer viver na sua comunidade, se ele tem vida saudável, ótimo. Se ele não tem, como que a gente pode cuidar dele na comunidade dele? E outra frente que nós estamos entrando agora e estudando muito a respeito é a questão do álcool e drogas, da prevenção. é uma ferida que ninguém quer mexer. É muito difícil, né? É muito difícil. Eu, quando fui secretária a primeira vez, com o doutor Tales, olha só, lembrando o saudoso doutor Tales, nós tentamos montar um comitê e começamos a atuar nos bares que ficam perto de escolas, do jovem que vai já alcoolizado, às vezes, para a sala de aula, a gente tem relatos disso, né? Então, temos que trabalhar com isso. Isso é uma obrigação do setor público, mesmo que demore anos. A gente tem que plantar sementinha e começar a mexer com isso, né? Falando sobre plantar sementinha, né, secretária, a gente tem o programa Saúde Nota 10, que justamente está dentro das escolas, né? E agora volta de forma presencial, junto com as escolas que também voltaram com as aulas presenciais. Quais que são as principais atividades desse programa? Na realidade, passa por 10 estações observando tudo da criança, né? Eu tive, em alguns dias lá, por exemplo, você olha para uma criança que tem um olho vesguinho e ninguém percebeu, é pouca coisa, que não faz tanta falta, mas pode piorar. Então, você trata a criança antes dela ter um problema maior. É muito interessante, sabe? Inclusive, buscando ver se a criança, o comportamento da criança, se ela sofre algum tipo de violência, e isso é importantíssimo. É um papel da escola muito importante, né? E que a saúde, estando junto, dá essa segurança para poder atuar nessas situações. A maior parte das vezes é ajudando a família, não punindo a família. Ninguém pode julgar uma família que tem toda uma problemática social por trás por não estar tendo paciência com uma criança. Nós temos que realmente ver o que a gente pode fazer para aquela família ter uma situação melhor. E, secretária, como que é? Existe um calendário nas escolas municipais? Então, todas as crianças da escola municipal passam por esse projeto, né? O ano passado foi online, né? Não pôde ser ao vivo, esse ano está ao vivo. E as crianças que têm qualquer tipo de problema já saem dali com consultas marcadas. Então, tem uma vaga garantida para essa criança para não se perder o programa. Se for esperar, às vezes, uma fila, dependendo da especialidade, aí você perde aquela situação que você fez o diagnóstico. Justamente esse mapeamento que é importantíssimo aqui para a cidade, né? Peço licença novamente, secretária. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo. Vai conhecer o Ayrã, que é professor de judô aqui de Jacareí, e também a gente vai responder algumas perguntas dos munícipes. A gente volta daqui a pouco. Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacarei.sp.leg.br. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é pra você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa? Tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular pra dentro e pra fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano. Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta e a gente começa conferindo parte dos trabalhos realizados pelos vereadores. A gente começa com o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, que enviou pedido de informações ao prefeito da cidade, o Isaia Santana, do PSDB, sobre o início de atendimento do restaurante popular Bom Prato, aqui em Jacareí. A gente tem também o presidente da Casa, Paulinho dos Condutores, o vereador do PL, que enviou requerimento ao deputado estadual André do Prado, pedindo reunião dos secretários estaduais para tratar de demandas de habitação, esportes e saúde relacionadas à Jacareí. Por fim, temos o vereador do PSDB, Abner, que enviou indicação sobre a revitalização da Praça Lidiana e Maria e o conceito dos brinquedos que estão instalados ali. A praça fica na rua Benedito Garcia, no Jardim do Vale. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir no site da Câmara. É só acessar jacarei.sp.leg.br. E hoje a gente está recebendo a doutora Rosana Gravena, que é secretária municipal de saúde e também vice-prefeita de Jacareí. Vamos responder agora algumas dúvidas e alguns comentários que os munícipes mandaram aqui para a gente. A gente começa com a Larubia Rodrigues. Bom dia, doutora. Por que em vários postos está faltando médicos aqui em Jacareí? Então, com a mudança do modelo Mais Médicos para o Médicos pelo Brasil, do governo federal, nós perdemos de 43 médicos que eram financiados e mandados pelo governo federal para 16 médicos. Então, realmente, nós tivemos que fazer cinco concursos consecutivos, mais de 60 médicos fazendo esses concursos para conseguir oito profissionais. Alguns não passaram, alguns desistiram, alguns só fizeram a prova e estamos fazendo um atrás do outro. Além disso, nós também conseguimos fazer uma parceria com a Humanitas, Faculdade de Medicina, que trouxe 11 preceptores para trabalhar com a gente no dia a dia. Preceptores são pessoas que estudam um pouco mais, que vão dar aula para as pessoas que estão na unidade, melhorar a qualidade, inclusive, do atendimento. E, mesmo assim, ainda temos um déficit de médicos. Porque não tem médico que queira trabalhar no serviço público em período integral e o programa exige período integral, né? Então, o Ministério teria que ter uma mais habilidade maior para entender que o médico quer trabalhar em hospital, ele quer ter o seu consultório. Então, para ficar oito horas no lugar, a pessoa praticamente não consegue fazer outra coisa, a não ser um consultóriozinho, assim, e um pantão de vez em quando e trabalha com sono. Então, a situação do médico é muito difícil. Nós dobramos o salário dos médicos, né? Passou a 15 mil reais e, mesmo assim, a gente não consegue profissionais. É um concurso atrás do outro e tentando preencher. A gente se empenha muito nisso, a gente sabe da necessidade, mas, infelizmente, é uma questão nacional. Perfeito. Ricardo Lucenda, podemos fazer pergunta? Sim, Ricardo, a gente está aqui disponível. Pode enviar sua pergunta por meio das nossas redes sociais. A gente tem o Parque Imperial. Eu gostaria de saber da secretária qual a nota que ela dá para a saúde municipal e se ela usa a rede pública ou privada aqui de Jacarei. Que pergunta cruel, hein? Eu vou dividir em duas partes. Mas, pelo esforço da equipe, eu dou nota 10. Se não fosse essa equipe, a gente não teria metade do que tem. Como funcionária pública de 40 anos que eu estou, eu sei que não está perfeito, principalmente pós-pandemia. Então, tendo filas e tudo mais, não por culpa nossa, mas pela sensação das pessoas acharem e não estarem totalmente atendidas, eu daria 7. Eu sou bem crítica. Quando eu olho o tempo que eu passei como funcionária sem ter os medicamentos básicos de atenção básica, eu dou 10, porque a gente não deixa faltar. Ah, mas aí a pessoa vai lá e fala, está faltando azitromicina. Antes de falar, pensa e lê. No país inteirinho está faltando insumo para fazer azitromicina, para fazer amoxicilina, para fazer a S. Eu recebi uma crítica de uma munícipe na internet falando assim, essa secretária de saúde é uma porcaria, essa é uma coisa barata. Vai me dizer que não tem dinheiro para comprar? Tenho dinheiro para comprar, não tenho para vender. Disponível. Então, é muito relativo essa questão da nota. Por exemplo, eu vou dar até nota para mim. O esforço que eu estou fazendo para trazer verba de deputado, porque não tem verba pós-pandemia, não tem, o cofre público está vazio. Para trazer verba e vou conseguir fazer muitos mutirões de cirurgias e de exames, acho que eu mereço um oito, né? Ok? Secretária, eu acho que isso também entra na questão de informação, né? Das pessoas de casa também entender como que funciona a gestão pública, né? Eu acho que isso também entra numa das responsabilidades das imprensas, que é o que a gente tenta fazer aqui no Bom Dia Jacareí, dar espaço também de entender como que funciona a administração pública na prática, né? A gente tem também o Jacaré Zoiudo. Bom dia. A senhora pensa em desapropriar o antigo prédio da distal que está à venda? Não, não penso. Nós compramos um terreno do lado da Santa Casa para construir o pronto-socorro municipal. Tivemos que interromper o projeto por causa da pandemia, né? Então, a gente tem um espaço próximo à internação para desenvolver um hospital, um pronto-socorro, não longe do jeito que é, né? Já chega o UPA que construíram lá adiante e eu tenho que ficar transportando a pessoa para fazer uma tomografia, para fazer uma consulta de especialidade de urgência na Santa Casa, né? Porque tem gente que fala assim, o UPA teria que ter ortopedista, não é o escopo do UPA, nem cabe, nem tem competência para isso. É clínica e pediatra só. Então, eu tenho que fazer um trânsito de ambulâncias, UPA Santa Casa, eu não vou fazer dois trânsitos distal até Santa Casa, UPA até Santa Casa, todo dia, né? Toda hora, o tempo todo. Então, está aí os esclarecimentos da secretária. Muito obrigada também a todo mundo que está participando e fazendo papel de população ativa aqui no nosso programa. A gente muda um pouquinho de assunto, peço licença, secretária, novamente. A gente fala agora sobre cultura. O resultado final do edital 08-2022, que é a seleção de projetos de difusão artísticos culturais, que seria divulgado na sexta-feira, dia 17, na sexta-feira passada, foi alterado para o próximo dia 24 de junho, ou seja, nessa sexta-feira. A mudança foi em decorrência do feriado de Copos Christi, celebrado na última quinta-feira, dia 16. A listagem dos projetos aprovados e demais informações serão divulgadas no site da Fundação Cultural de Jacareí, FCJ. E as dúvidas podem ser esclarecidas por meio do e-mail diretoria de cultura, arroba, culturajacarei.sp.gov.br. Então, quem se inscreveu, fica atento aí no site nessa sexta-feira. E o professor de judô aqui da cidade, judoca Ayran Rodrigues, sagrou-se campeão do Pan-Americano disputado em maio na Bahia e deseja ser espelho para os jovens praticantes da arte marcial. Multicampeão pelo judô, Ayran Rodrigues pratica arte marcial desde os 9 anos de idade. Ao todo, são 25 anos de vida dedicados ao esporte. Com 9 anos, eu treinava futebol e aí entrei na natação, só que eu não gostei e aí, onde eu treinava, tinha o judô. E aí eu fui lá conhecer, pedi para os meus pais para eu fazer uma aula e gostei e fiquei. Aí faço judô desde os 9 anos de idade. Já faz uns 25 anos já de treinamento. Com o tempo, Ayran disputou torneios com a equipe de judô de Jacareí. Entre as conquistas, se destaca o primeiro lugar no torneio Pan-Americano, disputado em Salvador, na Bahia, no mês de maio. A gente faz apresentações de catar. Os catar são os fundamentos do judô, são apresentações técnicas. Então, hoje tem cinco tipos de catar que são competitivos, fora outros que não têm competição. E a gente compete desde 2014. Então, a gente tem alguns títulos. A gente já foi campeão brasileiro em 2016. Em 2016, também a gente foi para o campeonato mundial em Malta, na Europa. A gente foi, em 2019, a gente foi terceiro no Pan-Americano no Peru. E a gente foi disputar o campeonato mundial na Coreia do Sul. Era um objetivo nosso, de uma medalha de ouro internacional, né? Que a gente estava correndo atrás, né? Tinha sido terceiro no Peru, tinha sido quinto no Mundial. E essa conquista aí de uma medalha internacional é muito importante para a gente, para as nossas equipes, né? Para a gente mostrar que a gente está competindo, correndo atrás, para dar o exemplo, né? Para os mais novos, né? E querendo ser inspiração para os mais novos, Ayrã atua como professor da arte marcial desde 2015 no Educa Mais São João. Segundo ele, os jovens praticantes de judô aqui da cidade possuem grande habilidade e podem almejar títulos no futuro. Eles são uma vitrine, né? Vai atrair mais praticantes. A gente já fez eventos municipais com academias e tudo. Em 2019, antes da pandemia, a gente fez um. Deu cerca de 230 atletas, né? A gente encheu o ginásio. Foi um grande campeonato. E a tendência é só aumentar, né? O jacareí, ele já foi muito forte um dia, né? Agora ele deu uma caída e a gente está tentando reerguer ele de uma forma. Parabéns ao professor Ayrã. Com certeza o esporte transformando vidas aqui de jacareí. E olha só, o SAI Serviço Autônomo de Água e Esgoto realizará na próxima terça-feira, dia 21, a interligação da nova rede de água implantada na Viela São Lucas no Morro do Macaco, localizada na região central. Devido à execução dessa última etapa da obra, o abastecimento da Vila Aprazível, no Jardim Bela Vista, Vila Denise e Vila Formosa, também no Parque, parte do Parque Santo Antônio e proximidades, poderá oscilar ou ser interrompido. A normalização do sistema de água se dará até o final da própria terça-feira, dia 21. Foram substituídos 135 metros de redes de ferro, as antigas por PVC, no período de 15 dias para reduzir justamente as perdas de águas ocasionadas por vazamentos constantes e também garantir o abastecimento dos imóveis. Até que os serviços na Viela São Lucas sejam finalizados, a via precisará ficar totalmente interditada para a segurança dos motoristas, pedestres, moradores e também servidores. A autarquia segue realizando trabalho socioambiental na região para informar e também sanar dúvidas dos moradores. Para mais informações, os municípios podem estar em contato com o SAI por meio do telefone 0800 725 0330. E a gente volta a começar com a doutora Rosana Gravena, que é secretária municipal de saúde e também vice-prefeita de Jacareí. Secretária, a nossa conversa está chegando ao fim. Tem algum recado específico para a população de casa? Como eu falei desde o começo, prevenção é a coisa mais importante que existe, né? Tanto a nível de dia a dia, de alimentação, de foco em esporte, em lazer, em ter uma vida plena. E mais do que isso, né? Nesses momentos de pandemia, eu já falei no programa passado, você ainda não estava aqui, que os cientistas dizem que vai ser o século das pandemias. Então, cuidados com a higiene pessoal, cuidados com os seus filhos, levar para fazer vacinação e não esquecer da dengue, né? A dengue é um elemento muito importante. Mesmo estando no inverno, ela está crescendo na população como um todo. Jacareí não fica fora disto. Embora a gente esteja conseguindo conter a dengue nos bairros que ela está, ela não está como em outras cidades, espalhadas pelo município todo. Então, a gente está conseguindo fazer, por enquanto, a contenção. Mas dependemos muito da população ficar de olho na água parada, né? Então, o meu recado é prevenção sempre. Depois, a gente trata o que não conseguiu fazer na prevenção. Mas isto representa 90% da saúde da pessoa. É isso, secretário. É um trabalho sempre em conjunto, né? Tanto com o poder público, quanto quem está aí de casa, podendo fazer essas pequenas ações no dia a dia. Muito obrigada pela sua presença. A gente aqui da TV Câmara está sempre de portas abertas para te receber. Eu que agradeço. Estou à disposição de responder as perguntas que forem necessárias e esclarecer à população. Não deixar com que fakes façam um trabalho, um desfavor, um destrabalho, né? A gente trabalha com a verdade. Muito obrigada pela sua participação. A gente fica por aqui. Ao meio-dia, você confere a reprise da gestão do Bom Dia. Claro, pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe e por meio das nossas redes sociais. É só pesquisar no Facebook e YouTube e TV Câmara Jacareí. Se cuide. Até mais. Boa segunda-feira. Boa segunda-feira.